Uau! Eternos! A capital de Eternia! Talvez a gente veja o mentor! O extrato ou o fisto! Ai, olha lá o príncipe Adam! Elas tão tirando fotos da gente! Eu tô com tanto medo! Você realmente tem medo de tudo, não é mesmo? Finalmente o Rei Rando vai se culpar diante de mim! O esqueleto! E aí vem o Eva! O que foi? Só porque eu disse o meu nome foi para as pessoas que não me conhecem, tá legal? Você pensa que somos idiotas? Cala a boca, homem fera! Elroy! Eu falei que era melhor ter ido para a praia com a irmã! Siga o tigre verde! Eu tenho a força! Eu vou tirar uma porta! Elroy! Caralho! Mas que porra é essa? Eu sou um tigre! Toma isso! GOOOOOOOL! Bom trabalho a... Herói! Eu acho que você quer dizer herói, não é? Quis dizer herói! Você vai ter que fazer melhor do que cavalgar num turista de verdade para me vencer! Foi meio óbvio o que eu disse! Depressa herói! Vamos pegar o Homem Fera primeiro! Qual deles é o Homem Fera? Eu tô confuso! Tá vendo? Novo plano! Eu vou fingir que vão me entregarem quando eu disser! Hoje não! Vai ser a sua deixa para atacar! Eu acho que se eu me mijar vai ser um plano bem melhor! Ah meu Deus! Você venceu! Esqueleto! Herói! Eu quero ir embora! Assim que tivermos o reembolso do motel, nós perdemos o pé dessa loucura toda! Mas acontece que eles não devolvem o dinheiro! Hoje não! Vai ver eles abrem mais sessão, porque agora eu sou o novo gato guerreiro do He-Man! Hoje não! Como é? Herói! Quem é que cavalga num gato? Hoje não! Hoje não! Hoje não! Hoje não! Vitória! Por favor! Me deixem ir para a terra de vocês! Por favor!